Numa declaração política esta manhã na Casa Parlamentar, o MPD voltou a apontar baterias e críticas à gestão camarária na praia, enumerando conflitos sistemáticos, irregularidades, intransparência e retrocessos. O PICV retorquiu devolvendo as críticas com acusações de bloqueios do governo à autarquia praense e anterior gestão danosa dos ventoinhas. A OCDE pediu o fim das quesilhas permanentes entre os dois atores políticos e apelou ao aproveitamento de potencialidades para o desenvolvimento da capital. O próximo dia 29 de abril, data em que se celebra mais um aniversário da elevação da praia à categoria de cidade, ocorrida em 1858, foi o pretexto para mais uma declaração política do MPD sobre a capital. O deputado Alberto Melo voltou a repisar em críticas recorrentes contra a autarquia praense, acusando a autarca Francisco Carvalho de ser conflituoso e de gerir a capital como propriedade sua, de navegar em irregularidades, originando intransparência, retrocessos e baixa estima dos praenses com o atual estado de coisas na capital do país. Todos reconhecem que a praia está diferente e para pior. O grande desafio da governação da cidade da praia é resolver os problemas originados pelo rápido crescimento populacional da cidade, por razão da falta de planeamento. Infelizmente, com a governação do PCV, não se conseguiu estancar a dinâmica própria destes problemas e inverter o caminho para tornar a cidade num espaço com bons níveis de qualidade de vida inclusiva, atrativa e competitiva do ponto de vista ambiental, econômico e cultural. O potencial de desenvolvimento da cidade da praia é decorrente das suas quatro valências, maior centro urbano do país, centro urbano de primeiro nível, maiores economias de aglomeração do capital do país. O país coloca-se em condições de funcionar como um motor de alavancagem da economia nacional, com reflexos positivos em termos de investimentos e emprego. Uma outra particularidade da capital é, de facto, se a praia entrar em colapso econômico, como é o caso que está a acontecer neste momento com a Câmara Municipal da Praia e Social, os efeitos serão sentidos de forma imediata, intensa, sobre todo o resto do país. O PECV, como é da praxe, quando o assunto é autarquia capitalina, reagiu através do deputado Carlos Tavares, criticando o legado bloqueio do governo à idilidade praiense, acusou o deputado Alberto Melo de ter, enquanto vereador, compactuado com gestão danosa no município e referiu que, apesar dos pesares, a equipa camarária chifiada por Francisco Carvalho tem obra feita e mais fará até o próximo ano, contra-atacando de que o MPD nunca aceitou o veredito das urnas na praia. Do MPD não podemos esperar mais nada, senão o mesmo discurso cansativo e deprimente de sempre. Cada vez que o deputado fala, deprime os praenses. Um MPD negativista, cheio de ódio, que apenas quer puxar a praia para trás, só porque o povo não expressou da forma como queria. Um MPD sem rumo, tomado pela absoluta nulidade em termos de proposta de desenvolvimento para a praia. Um MPD que se especializou na baixa política, criando narrativas falaciosas e lamentáveis encenações políticas e que nunca respeitou a vontade popular do povo da praia. Tento a todo custo de fome e glória manchar a imagem do atual presidente da Câmara Municipal da Praia. Um homem bom, um homem de paz, sério e honrado, que apenas quer trabalhar para o seu município. Deixe o homem concluir o trabalho. Tentando pôr água na fervura político-partidária, a OCD pediu o fim das casilhas, aconselhando que os responsáveis aproveitem todas as potencialidades da praia para o efetivo desenvolvimento da capital, que tem enormes desafios devido ao crescimento brutal dos últimos anos, provocando o amontoar de problemas. Que há ainda muitas lacunas. E o que nós, os deputados da OCDE, gostaríamos de dizer e talvez pedir aos responsáveis políticos neste momento da cidade da praia é que procurassem capitalizar todos os esforços, todas as capacidades existentes, para se poder dar à praia a dignidade que os praienses e os cabredianos, de uma forma geral, gostariam que a cidade capital tivesse. Mas isto não se faz, Sr. Presidente, com brigas permanentes, com o puxar de tapetes hora de um lado, hora de outro. Isso só será possível se tivermos a capacidade de colocar em primeiro plano os interesses dos praienses, colocar no último lugar os interesses partidários. Praia Maria a ser objeto de disputa político-partidária no Parlamento, nas vésperas de comemorar mais um dia da cidade capital.